O amor tem tantas formas de se expressar Tantas brilhas pra confundir Te fazer cantar, dançar, sorrir E ao mesmo tempo dá mais O amor tem tantas formas de se expressar Tantas brilhas de se ligar Te fazer chorar, dançar, sorrir E ao mesmo tempo nunca mais parti O amor tem tantas formas de se expressar Tantas brilhas pra confundir Te fazer cantar, dançar, sorrir Te desejar Te desejar Te desejar Falta amor E ao mesmo tempo dá mais De se dar Tantas brilhas Tantas brilhas De se ligar De se ligar De fazer chorar Tantas brilhas Tantas brilhas Tantas brilhas E ao mesmo tempo Nunca mais parti Tantas brilhas 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 Amém.